Para! Para, vai tomar estalecada. Vai tomar estalecada, Vanessa. Não pode ficar apagando e acendendo a luz. Aqui. Tira essa saia. É o Davi que tá dormindo, Vanessa. Davi, desculpa, Davi. Desculpa, Davi. Vai. Eu tô bem louca. Tira a saia. Não vou. Vai te dar de shortinho. Pra que que eu vou por isso? Pra dormir. Vamos lá pro quarto do livro, Vanessa, pra você tomar banho? Ah, mãe. Pega o biquíni. Carro do líder. O biquíni. O carro do líder. O carro, não. Quarto. Vanessa, aqui, ó. Desculpa, Davi. Eu sou o carro do líder. Me autoriza. E o castigo chegou a galope. Vanessa Camargo foi expulsa do Big Brother Brasil 24. Pois é. Ela foi acordar ali o Davi de uma forma nada satisfatória. batendo ali, empurrando a perna do participante. Ele não gostou. Foi no confessionário, reclamou. E ela acabou sendo expulsa, né? Nós sabemos que dentro do reality show, as pessoas têm que se protegerem. Não adianta. E ela foi lá e agrediu, né? Que segundo o próprio Davi, ela agrediu ele. E ele se incomodou. Foi lá. E ele disse um negócio que eu achei bem interessante. Se fosse um homem fazendo isso com uma mulher, com toda certeza estaria sendo agora ovacionado, pedindo prisão, enfim. Ia ser aquela loucura. E ele foi lá. Agora a Vanessa bobeou. Porque a Vanessa sabia, mas sabia. Elas tinham... Eles eram os maiores opositores dentro do jogo. Mas ela mal sabe que ele tá caminhando aqui pra ser o grande preferido. Então, Davi já leva o prêmio de 3 milhões de reais dessa edição 24 do Big Brother Brasil. Agora, o que vai acontecer com Vanessa? Foi... Valeu a expulsão? Lógico que valeu. Uma das regras é não agredir o coleguinha. Por mais que ela tentou ali empurrar a perna dele, enfim. Não foi uma agressão, enfim. Mas não interessa. Não interessa. A partir do momento que ele se sente agredido, ele foi lá. Ele aproveitou e tava com a faca e o queijo na mão. Já queria ver ela pra fora do jogo. Foi lá e cavou a expulsão dela, realmente, colocando ela pra fora. Agora vale a dona Vanessa colocar a mão na consciência, perceber tudo que ela fez lá dentro. E realmente ver que agora ela saindo, ela vai perceber que ele nadava de braçada. Justamente pra ser o grande, mas o grande campeão dessa edição. Nós sabemos, expulsão, às vezes é até melhor ser expulso, sabe? O público já esquece. Enfim, daqui a pouquinho ela já tá lá fazendo os programas da Globo, enfim. E tudo acontecendo de verdade na vida de Vanessa Camargo. Mas que foi bem feito, bem feito. E ela foi expulsa por agressão. Mesmo a polêmica, inclusive na internet, sendo muito grande, será que não ou sim, não importa. Mas que ela cometeu uma penalidade dentro do jogo, isso sem dúvida alguma ela cometeu. E agora ela vai ter que assumir com o compromisso aqui fora. Para ser uma grande, mas uma grande personalidade. E tentar, principalmente, desvendar e explicar o que realmente ela tava querendo com aquele jogo torto dela, né? Agora, qual gatilho será que vai, inclusive, despontar? E qual é o gatilho que vai disparar em cima da própria Vanessa? Pra que ela tenha entendimento sobre tudo isso que aconteceu dentro do Big Brother. Uma pena, mas aconteceu. Vanessa expulsa.